Se eu te pedisse, Túlio, o ato irreparável de me amar, te pediria muito? Se o corpo pede à alma que respirem juntos, tu dirias, dúbio, que se trata de um pedido singular? Se o que eu te digo ouves pelo ouvido, tu ocuparias teu inteiro sentido auricular? Retoma, Túlio, o que pertence à vida, meu sangue, minha poesia e o ato irreparável de me amar.